Olha só, agora eu vou virar, mãe, a mãe vai tirar do forno e a mãe vai virar, vocês só vão virar o bolo se a forma tiver mãozinha pra frio, aí é um adulto que tem que mexer, porque vocês podem se machucar, então eu faço assim ó, olha que lindo, aí bolo quente, por que o bolo quente? Porque aí penetra com mais facilidade, tá? Aí ó, a gente vai molhando o bolo, pode molhar, vai molhar, pode molhar um pouquinho, vai, botando a colher, ou pode, ou você faz assim ó, vou deixar fazer com a colher, Coloca o bolo também, o outro coloca também o bolo, isso, show, tá passando, olha lá como penetra rapidinho, tá vendo? Vai meu amor, porque tá quente, se deixa esfriar, já não vai com facilidade, muito bem, deixa o outro, deixa o outro. Olha qual a economia dele, gente, olha, eu acho que pode botar mais um pouquinho, que deu só meia colher, vai Gabriel, vai pedir pro nosso bolo absorver, passa pro Gabriel. É o Gabriel Santana. É o Gabriel Santana.